Alex Trindade. Fala, Gil Chico, beleza? Cara, já trabalhei em várias instituições financeiras aqui em São Paulo. Eu trabalho na parte de TI, né? Mas já trabalhei também com algumas seguradoras. Uma coisa eu posso te garantir. É esse pensamento desse infeliz aí que leva o aumento da taxa de juros. E o que leva que não importa o preço do produto, o brasileiro compra. E isso gera o aumento e o custo, além de todo o acervo jurídico do Brasil e o risco, né? Também tem a questão do consumo desenfreado. Então, isso com certeza influencia no preço da maioria, porque uma certeza a gente tem. As pessoas vão comprar. Não importa se vai ser em 10, 15, 20 anos, se vai financiar a taxa de juros, a pessoa nem pensa nisso. Acredita que o sonho não tem preço e no final das contas acaba arrumando uma dor de cabeça e ficando na pindaíba para sempre repassando, pagando juros o resto da vida. É isso aí, Alex. As pessoas precisam aprender a receber juros ao invés de pagar. Exato. Um adendo a isso também é o que o pessoal não entende. Se você está sem dinheiro, você vai no banco, você está precisando muito, eles vão te oferecer a taxa de juros e como você precisa, você vai pagar o que for. Quando você tem o dinheiro, seja para comprar ou investir, você chega lá e você pode negociar também. Então, quem tem o dinheiro, manda. Então, eu mesmo passei por uma experiência recente de compra, onde tentaram passar um valor maior e eu simplesmente falei não. Quer fechar negócio? É X. Não importa. Então, acabei comprando a moto sem pagar frete, sem pagar taxa adicional, sem nada, porque simplesmente reservei o dinheiro antes. Essa consciência que as pessoas têm que ter, Alex. Algumas têm, a gente está acordando algumas pessoas. E a gente vai fazendo o trabalho aí de formiguinha. Aos poucos a gente vai conseguindo acordar. Obrigado, Alex. É isso aí. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus